Aplausos Venha ver O Deus menino Na sua porta Está parado O gado Canta Nasceu Jesus O mundo inteiro E cheio Sem pergunto O gado Canta Nasceu Jesus O mundo inteiro Sem pergunto Os três magos Do Oriente Foram visitar Jesus Levavam Por sua guia A famosa A estrela A estrela A lua O gado Canta Nasceu Jesus O mundo inteiro E cheio Se der luz O gado O gado Ao gado A estrela E o gado Esse é o gado O cio o gado O gado O galo canta a seu Jesus, o mundo inteiro encheu-se dedo. O galo canta a seu Jesus, o mundo inteiro encheu-se dedo. O começo de janeiro marca o fim do ciclo natalino. O dia 6 é a data em que se comemora o encontro dos três reis magos com o menino Jesus. Na tradição dos caipiras, esse período é o auge das folhas de reis, com suas violas, cantorias, palhaços e bandeiras. E é por isso que hoje teremos um programa que lembra as autênticas manifestações do nosso folclore. Teremos a presença do grupo Mensageiros dos Santos Reis, aqui de Guarulhos. A maioria desses folhões também fazem a linda dança do caipira. Eles também são os favoritos do catira. E ainda vamos trazer a beleza de uma das tradições caipiras mais ameaçadas atualmente. É o cururu com a presença de Cido Garoto e Rubens Ribeiro. Esse é o nosso desafio paulista. Mas tudo isso é depois do intervalo. Viola, minha viola! Esse é o programa que eu gosto.